E aí galera, vou compartilhar com vocês este novo Skybox com montanha. Que foi feito pelo Rafita, vou deixar o link do canal dele aí na descrição, o parceiro do canal, você se inscreve lá para receber novas modificações, ele vai ter também outras modificações no canal dele, então vocês visitem para vocês verem. Ele fez aqui a segunda versão, compartilhou aqui comigo, eu conversei com ele e vai ter dois links aí para você baixar, vai ter a versão original do que vai estar no canal dele e vai ter a versão que eu já falei com ele, que é a ajustada por mim, que vai estar no meu blog, ok? Então vocês vão fazer o download das duas versões e ver qual fica melhor no GTA de vocês. A versão que eu estou demonstrando aqui agora é a minha versão. Na descrição do vídeo, vocês vão ver aí o link do canal dele, direto no vídeo onde ele demonstra a versão dele, para vocês fazerem o download dele, vocês façam o download dele também para testar. E a diferença aqui na versão dele, as montanhas vão estar um pouquinho mais esticada, tudo vai depender do monitor de vocês aí, a resolução, tudo aí, se vocês estão jogando em Full HD igual eu, ou em resolução mais baixa em 720 pixels, aí tudo depende. Se você usa aquele Cleo Mod de Wide Screen que eu já compartilhei para tirar resserrilhado e tudo mais, tudo varia, então vocês vão escolher e testar, tá? Pode ser que na versão dele as montanhas ficam um pouco mais acima, muito mais altas do que o normal, aqui eu tive que diminuir as montanhas, para deixá-la um pouco mais realista no meu GTA. Como você vê o horizonte, parece que é infinito, né? Vai ter as nuvens novas, com céu azul, e ao finito você vai ver as montanhas, eu tive que reajustar aqui, posicionar até o sol que vem junto ali no Skybox, eu posicionei, eu estou utilizando um NB Series, tá? Eu vou deixar o link aí de um NB Series que eu postei no GTA Inside para vocês testarem também, que é bem parecido com esse daqui que eu estou usando, para vocês verem aí, tá? E ó, vou desativá-lo, aqui está desativado o NB Series, na minha versão, eu tive que remover uns arquivos que ele adicionou lá, para poder funcionar com estes NB Series que dá efeito de transparência na água, se você colocar o NB Series dele, pode ser que ele bugue a água, tá? Se você colocar o Skybox dele lá do Rafita, aí qualquer coisa, vocês façam uma comparação entre o meu dele e remova os arquivos que eu tirei, eu deixei bem simples aqui este Skybox para funcionar em qualquer GTA. E aqui vai vir também, na minha versão, este Time Seek que eu estou utilizando, que eu vou deixar aí para vocês verem assim, com a cor bem suave, tá? Para você que quiser colocar o NB Series e usar o Time Seek, ou sem NB Series, tanto faz, vocês podem escolher. Como vocês podem ver, as montanhas ficaram muito realistas, né? Elas parecem que tem neve, as montanhas dos finais, que às vezes estão brancas, olha ali, árvores. Dependendo da região aonde você estiver aqui em Los Santos, olha aqui em San Andreas, né? Eu estou na onde? Bone Country, ó. Estou bem aqui na Bone Country, quase que no centro do mapa para demonstrar ele total, ó. Ok? Fica muito bonito, ó. Eu vou ativar o NB Series, ó. Que eu tenho aqui, ó. Esse NB Series eu já compartilhei aí, ó. Eu acho que ele está gráficos realistas lá, eu não me lembro, eu vou deixar na descrição aí, tá? Para vocês visitarem, para quem quiser. E ficou muito bacana a segunda versão do Skybox com montanhas. O mais importante desses Skybox é que eles tenham funcionamento garantido em qualquer GTA. Esse é uma das coisas mais importantes, tá? É básico, leve, não vai pesar nada. E vai ter a versão de noite também aqui, tá? Está bem basiquinho, simples para não complicar para ninguém. Então vamos abrir aqui, ó. Meio dia, que eu estou, 15 horas. Já vai mudando a tonalidade. Isso depende de cada Time Seek, tá? Se você tiver um Time Seek diferente, pode ser que fique mais escuro, mais claro, mais laranja, mais vermelho e por aí vai. Olha aqui, ó. Já vai ficando mais amarelado o tom, ó. Está vendo? Ficou muito, muito bacana esse Time Seek aqui, ó. Com essas montanhas. Parece que está sem fim o jogo agora, né? Que nem nas versões anteriores. E 21 horas, ó. Que é escuro, né? Ficou muito bonita as montanhas. E a meia-noite aqui, ó. 3 horas da manhã vai clareando, né? 6 horas da manhã. E meia-noite que já altera para um céu estrelado, ó. Que vai ficar bacana, né? Eu vou desativar o NB-Series, ó. Para vocês verem aqui, mais ou menos. Tá? Parece que tem luzes nas montanhas, né? Que é o reflexo do... Como se fosse a neve nas montanhas clareando, ó. Olha como fica muito bonito o jogo, hein? Aí tudo vai depender do seu NB-Series. Se quiser alterar o Time Seek também, tá? Vocês fiquem à vontade. A instalação é fácil. Direto na pasta do Mod Loader. Quem não conhece o Mod Loader, é só pesquisar aí no meu canal Mod Loader. Resub. Que vai ver aí o tutorial de instalação de qualquer mod. Tá? Facinho. E aqui, ó. E... Acho que 6 horas da manhã é o que fica mais... Misturado as cores, amareladozinho. Que fica muito bacana. Muito bonito fica. Ok, galera? Então visitem o canal aí do Rafita. Façam o download que tá no meu blog. Lá vou deixar no finalzinho da página do meu blog. Essa versão aqui minha aqui, editado. Os créditos aí do Rafita. Que ele achou a imagem, fez aí, editou tudinho. E já era. Ficou muito legal, ó. As nuvens ficou bacaninha. Um tom escuro embaixo das nuvens. E por aí vai. E aí é só vocês tirarem as suas prints. Que vai ficar muito legal. Beleza então, galera. Eu vou levantar um voo aqui pra vocês verem a textura, ó. Olha só como tá a... A... A textura aqui do... Ó, tem árvores nesse... Nessas montanhas aqui, ó. Ficou muito legal, ó. Vocês visualizar ela ao horizonte, ó. Vamos ver aqui da... Da imagem da água aqui. Vamos ver se dá... Algum efeitozinho realista. Olha aí. Fica bacaninha, né? E eu vou colocar logo meio-dia. Fica mais legal ainda, ó. Fica mais legal ainda, ó. Beleza então, galera. Olha aí. Novo Skybox com montanhas. V2. Então... Fui. Fica mais legal ainda, ó. Vamos lá. Vamos lá.